E, boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Need for Speed Underground, fizemos algumas alterações de batutice no carro para ficar muito mais fraco, porque levamos 6 voltas contra o cabrão de um alto exposto que tem um RX-7, branco e muita paneleirada. Temos aqui uma convidada, não é a minha convidada, ela não é a minha convidada, a minha irmã está aqui a viciar-se mesmo em SSX, boi é rebelde da vida e tal. Enquanto nós sofremos, porque é que a minha porta está aberta de Anika Duarte? Mereces uma salva. Ui, medo? O negócio queres que eu chamo para aqui, o cara de espera. O Slenderman. Se for o cara de espera. Quem? 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 A sério? Falece. Claro. Eu gosto de gajos. Gajos. Eu gosto de gajos. Gajos. Eu gosto de gajos. 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 Agora reparei. Gajos. 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 Espetei-me fortemente contra um táxi amarelo. E o outro paneleiro, também levou agora aqui uma porrada, mesmo à traição. Estou a ver se te faço uma pit maneuver. Não estou a ser bem sucedido. Não estou a ser bem sucedido. Estou a ser bem sucedido. Não vou tentar fazer uma curva maravilhosa. Já não é mau. O jogo está a correr 100 lags. O que é de facto um milagre. Da natureza. Robótica. E eletrónica. Verónica, tu já morraste quantas vezes nessa pista? Mais do que eu. Ahá. Claro. Mais do que eu e eu os guetar porra. É nisso. O que foi? Fogo. Pfff. Devo ouvido já a 10 horas. A sério? Eu não vou ganhar. Devo ouvido que fosga-se. Devo ouvido já a 10 horas e diz assim olha toma essa merda que eu não tenho. Não admito. Não admito essa cena. O que será? Escuro essa abateada do meu quarto. Porquê? Não admito essa merda. Devo brincar. É que era já. Opa. Porquê que eu não carrego isso? Pois. Porquê? Porque és tu. Quando és tu. Oh menino. Faz sabor. Temos de ter em conta as pessoas com quem está a lidar. Estão espetas contra mim ainda que as tréguas. Vai ver se o standardamento está ali ao fundo. Olha. Espera lá que nós já vamos ali. Ali. A uma floresta maligna. Um arvoredo maligno. Arvoredo maligno é melhor. Estou a melhorar só aqui. Cá está. Oh. Isto é tipo a entrada de um restaurante chinês. Restaurante. Olha. Um arvoredo maligno onde as pessoas se perdem. E vem o Slenderman. Com isso podemos concluir que o Slenderman é chinês. Trabalha para uma cadeia de restaurantes chineses. A rap da pessoas rouba-lhes os órgãos para serem servidos como delicacias nos restaurantes locais. Isto foi tudo inventado na hora minha menina. Tudo. E capaz do senhor esteja sempre a favor. O que é que foi filha? O Slenderman será roubado ali. Isto está a correr mal. Já é a vigésima vez. Estou a ver a te pensar a cara do outro. Eu agora terminei a correr nesse mundo. É o outro cabrão. Vai por você. Quem? Aquele cabrão. O Simon. Ele é a laga. Não é maluco. Estás a... Pois. Perde-se a pé contra um punk. Andrade. Esses punks. Gostam para dar a morte e do diabo. Esses gajos é que são os da minha laia. Eram os punks. Gostam para dar a morte e do diabo ao vir o metal. O que? Dizeram-me isso uma vez que andava a entrar na segunda área. Era o Bizi. É aquele que está preso. Está-se isso que era. Está. 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 O Bizi. Porque andou aos tiros. Andou a perder a vida. Com a polícia. É sério? Essa história é verídica. O papai que tem mania a dizer. É. Essas histórias sobre carteira. É tudo mentira. É mentira o cacete. Também ouviu-te com os tiros. Porque estava ali em Vila Moura. Ouviu-se tudo lá. Ouviu-se tudinho. É sério? Sim senhora. É por quê? O couveiro deve ver atrás dele. Era um rapaz que só entende. Como podem ver. Esta corrida está a correr de forma extremamente afoita. E maravilhosa. Porquê? Porque estamos com um Skyline cheatado. Que é sem nitros e sem upgrades desse género. Esta corrida é largamente considerada pela comunidade. Como uma das mais difíceis do jogo todo. Porquê? Porque mal disposto tem um RX7 branquinho. Branquinho só se for um Corolla. Troeno. A la Inici Aldi. Infelizmente não há neste jogo. Mas há no Underground 2. Que é uma possível série para este canal. No futuro próximo. Não no futuro próximo. Não que estas séries de carros. Dão dores de cabeça. E o meu PC acho que não ia aguentar o Underground 2. Teria de arranjar uma máquina nova. Roubo o PC da minha irmã. Que é consideravelmente mais crescente. O quê? Nem penses. Nem penses. Fosga. Sai da minha Playstation. O jogo pode ser parcialmente teu. Mas a PS é 100% minha. E esta. Joguei agora para uma carta fodida. Olha. Não ia dar porquê. Porque o teu computador tem pelo menos uma placa gráfica. O meu tem um chip. O teu PC tem quase o dobro do tamanho de disco como eu. Não sei o que estas a queixar. E este PC tem quase 3 anos. Se é que já não vem mais. Coitado. E mais. Estou a tratar. Fosga. Estás a jogar com o Insta. Então eu comprei este PC no primeiro ano em que trabalhei lá no hotel. Então. Tinha. Tinha. Trabalhei no hotel. Trabalhei no hotel durante 3 anos. Eu fui há 3 anos. Tinha 15 anos. Tão de cobrar 6. Tanto Deus. Desculpa. Não vais pelos anos. Vai nos poderes que eu trabalhei. Eu sei que eu estava a trabalhar lá no hotel. No hotel. No hotel. Na minha escola hotel. Mentira. 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 Estava a trabalhar nos molhos ao pé de tenis. Naquela. Naquela caravana que vende hambúrgueres. Trabalhei. Olha. Hoje o Portugalex foi muito interessante. Sabes porquê. Falava das cenas da carne de cavalo. E isso tudo. E então. Não sei o que. Houve um mandato de captura contra um gajo em uma dessas caravanas. Não sei o que. Isso tem carne de cavalo. Tu não podes vender. E tal. Uma grande cena. E ele veio dizer pessoalmente. Que as hambúrgueres dele não tem carne de cavalo nenhuma. Isso é fixe. Já. Já. Imensas vezes. E então ele vem e diz assim. Os meus hambúrgueres não tem carne de cavalo. Têm é pedaços de pónei do My Little Pony. Ah. Os desenhos animados. Sim senhora. Portanto. Carne de cavalo nenhuma. Tem plástico derretido dos bonequinhos do My Little Pony. Portanto. É possível que encontrem lá. Vestígios. A cor de rosa. E amarelos da Fluttershy. Da Rainbow Dash. E da Applejack. Mas. Mas agora. Carne de cavalo. Não. Não. Plástico do My Little Pony. Mais nada. Juro pela minha saúde. Ué. Foi de gritos. Não tu não estás bem a ver. A comunidade brony do Facebook. Burra-se toda a rir com isto. O que? Pelo menos pensei que me está a fazer ofender a sua vida aqui. Não. Tu. Diariamente. Constantemente. Mentiroso. Cada. Cada respiração. Olha. Já foi. Diário. Diário. Não. Já foi. Ele apanhou. Prematuramente. Está na meta. Dando maluco. Falando em metas. Estamos perto da nossa. Uou. Querem melhor? Bam. Que extrema rebeldia. Cá está. Queres melhor? Eu sei que não. Ganhamos só 1250. Que tristeza. Don't go die girlfriend. O que é que há a seguir? Só por curiosidade. Oh bicho. Um time trial. Já que é um time trial. Um time trial. Requer de facto. Tudo o que a gente possa imaginar. De performance maravilhosa. Brónica. Está-me a começar a cheirar a fiembra. Não és tu. Pois não. Não. Ah tu cheiras a leite. Está bom. Ok. O que é que acho que eu te digo. Mods to the max. Mods to the max. Pois. Isto é que o TJ. O TJ. O Badalho que roubou o carro a outra. Mas a gente ainda não sabe. 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 E esse salto foi péssimo. Ah. Esse salto foi horrível. Esse salto foi péssimo. De facto. E que rápido truquei esse. Não há barzinhos antes de tempo. Chupa. Acabou-se. Acabou-se. Acabou-se filhota. Agora. Verónica. Este time trailer é de veros complexos. E nós temos de dar o nosso máximo. Para ser extremamente legal. Para ser extremamente legal. Estás comigo. Faz aí umas peças de chileadinho. Humano. Unido. Jamais será vencido. Uma. Desculpa. 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 Não estou a perceber. Não estou. Olha lá. Que cena é essa? Estás a ir. Eu gosto. Olha apanhei uma coisinha. Não tem culpa não. Foda-se. 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 Não foi um daqueles cristais. Eu acho que me matei. Não foi. Apanhei uma cena deles. Não era um daqueles cristais. Que nos outros era onde dava os multiplicadores de pontos. Ah. Acho que era isso. Ya. Tipo aqui eles são espalhados pelo tempo todo. Mas. Pelo campo todo. Mas não multiplicam os pontos. É mesmo só tipo que é para apanhados. Oh. É feio não. Tipo aqui o multiplicador de pontos funciona de maneira diferente. Tipo. À medida que vais fazendo mais e mais. Tipo. Fazes um. E depois logo o outro. Mas tipo. Estás a gozar. Deve dar um troféu. Ah. Um troféu vale muito mais do que isso. Olha. Por tua causa. Espartei-me brutalmente. Ah. Agora culpou-me a mim. Toda. Toda. Mas quem mais. Vês aqui mais alguém. Mas por que só falta. Não sei o que acontece. É. Tu quando vais para saltar em vez de fazer truques não. Abres o paraquedas. É isso não é. Eu abro o paraquedas. Vou perder meu rewine. Ah. Carregá-me o rewine amém. Ela está a jogar SSX. Só para que conste. Está a jogar SSX. Professor PS3. Não me recorda. Não me recorda. Não me recorda. Mas. É sempre bom que eu te a referir. Que um jogo tão maravilhoso quanto esse. Não deve permanecer no anonimato. Ela diz sempre isso. Porque tu. Tu. 5 anos. Dois até três. Ou quatro. To. Eu peço desculpa. Peço desculpa. Porque tu. Entras às nove e meia da manhã. Se calhar há menos ainda. Não sei. Às nove e meia. E ficas sempre. Acordada. Até ás. Quatro e meia da manhã. Eu não sei. Eu não estou a perceber. Não estou a perceber. Olha. Olha, isso tu dizeste ser uma bacurada tão grande que o jogo até se lego todo aqui por estes lados. Agradeço que não digas bacuradas porque isso foda-me aqui o jogo todo. Olha para esta merda. Eu não acho piada a isto Jerónica Sofia. A culpa é toda tua. Vê Max, isso é a moda do Primo Lixo. Não acho piada a isto. Não acho não senhor. Eu até carrego aqui porque é melhor. Dava mera jeito que eu realmente melhorasse a sua qualidade. E de facto foi o que aconteceu. Tua culpa voltei-me outra vez a lixar todo. Espetei-me contra um posto de sinalização. Toda a tua mas quem? Que achas desta pergunta? Que achas desta pergunta? Mas desculpa lá. Mas desculpa lá. É assim que responde a minha pergunta? Que achas desta pergunta? Que achas desta pergunta? Não gosto. Errado. Volte para a escola primária. Necessitas de arranjar conhecimento tempestrado para responder a uma pergunta desta magnificência? Olha. E de ver se está a chover. E conseguimos. Mesmo em arde e com um espetanço pelo meio. De forma estranta feita. E com 4 segundos de sobra. Sabamos. Olha. Vai ver se merece estar a chover. Baralhoca. Depois. Finalmente admites. Finalmente admites. Ok. Está cá. Mas é um. Escolho sempre nitro. Mas desta vez vou escolher um que dê muita handling. Nenhum dá handling de sempre. Porque é que faz suicidio? Porque és tu que comandas para tal. Ok. Vamos meter um break kit. Não. E o próximo é uma drag. Depois é um circuito do stuff. Mistakes are costly. Depois isto. Ah isto é para ir para o próximo rank. Então espera lá. E isto aqui é o que? Next ranking. Ah ok. Também para o next rank. E isto. Isto é para irmos tudo para o número 2. Depois 3, 3, 3, 3. Temos 3 em tudo. O mal disposto está no número 1. Depois eles já chegaram todos ao topo. Estás bem as costas. Estás é cheia de pedras. Pedregulhos. Melhor dizendo. Pedregulhos. Pessoal obrigado por virem este vídeo. Se gostaram ou não gostaram ou não gostaram. Se não gostaram ou não gostaram. Se inscrevam ao meu canal para mais séries. Estás obrigado por nos verem. Até a próxima. Jerónica diz tchau as pessoas. Tchau. Cheers.